Um dia tudo irá findar, um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim, e bastará, um dia, um dia. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. E alas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao fim do Senhor. A força que atrai a mim, é forte não, vacilarei. Ouvindo eu, Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então, eu partirei. Ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A força que atrai a mim, é forte não, vacilarei. Ouvindo eu, Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então, eu partirei. Ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade, eu vencerei. De face a face, eu verei. A Jeová.